Fala galera, mais uma vez seja bem-vindo aí no canal. Hoje pessoal, a gente vai estar ensinando a vocês a montar arranjo nesse cartiçal. Esse cartiçal serve para várias coisas. Por exemplo, ele serve para estar colocando na mesa do bolo, na mesa dos pais, ou até mesmo em alguma missa que vocês possam estar querendo montar algum arranjo, talvez para decorar o altar, a gente pode estar utilizando essa peça. Então pessoal, antes da gente iniciar o vídeo de hoje, é só você deixar o like, se inscrever aí abaixo, se você não for inscrito, ativar o sininho, porque toda vez que a gente postar um vídeo novo, vai estar aparecendo aí no telefone de vocês. Lembrando também pessoal, essa é mais uma parceria com o Everton. Se você quer saber se tem ou não tem aquela flor, valor, se tem alteração de preço de uma semana pela outra, que a maior dúvida do pessoal é essa, é com ele aí que você vai estar falando, beleza? Também segue nós no Instagram, a gente está sempre postando stories lá, vídeos, né? Foto de arranjo que a gente monta, decoração. Beleza? Então vamos para o vídeo. Então pessoal, a gente tem essa peça aqui, que é um cartiçal, e a gente vai estar montando um arranjo aqui na base dele. E esse arranjo, ele pode ir para o aparador ali da cerimônia, pode estar levando também para estar decorando o altar, né? Ali na mesa ali, aquela mesa ali onde o padre celebra a missa, ou pastor também, né? Então a gente vai estar montando um arranjo aqui na base dele. E para a gente estar montando esse arranjo, o que a gente tem? A gente tem mais da metade de um floral, né? Temos aqui também 20 rosas cor de rosa, Temos um austromélia cor de rosa, claro. Uma boca de leão cor de rosa, claro. Temos um liro, cor de rosa também. E temos um áster rainha, né? Esse áster aqui, que é bem bonito também. Beleza? É, mas isso aí tem muita coisa. Sim, a gente não quer dizer que a gente vai estar utilizando todas essas flores, não. Então, a gente vai estar utilizando apenas algumas, beleza? É, vou estar mostrando aqui para vocês como que vocês vão fazer para estar amarrando essa peça e para não ter o perigo de cair também, né? O que que acontece? Vocês vão amarrar ela dessa forma que você vai pegar o fitilho, desse jeito. Você vai segurar ele aqui, ó pessoal. Desse jeito aqui, a ponta dele vai passar essa outra por baixo. Desse jeito. Aí aqui vocês vão abrir, vai encaixar a peça e vai puxar ele aqui embaixo. Desta forma aqui, certo? Você vai identificar aqui qual ponta é qual aqui para não ficar torto e nem ficar tudo por um lado só. E depois vocês vão trazer aqui, ó. E vai amarrar o contrário de onde vocês passaram o fitilho. Desse jeito. Certo? E pode apertar bem aqui, para não ter perigo de soltar. Aqui você dá um mal cego, né? Mesmo. E amarrando desta forma aqui, só a peça não mexe. Ela não escorrega, ela fica bem firme. Olha aqui, eu estou fazendo força. Então fica bem firme, fica bem apoiado. Certo? Depois eu vou retirar a skinninha aqui do nosso floral. A floral não molhei ele direito, pessoal. Porque ele já estava molhado. O pessoal jogou água por cima dele. Então, por isso que ele está meio seco. Mas não tem problema. Porque esse aqui é um vídeo apenas demonstrativo para vocês. Mas se vocês for montar um evento, um arranjo aí que vai durar muito tempo, né? No evento. Então, o ideal é você molhar seu floral 100%. Como o nosso arranjo aqui não é grande, então eu vou folhear ele bem pequeno. Desse jeito aqui já é o bastante aqui para o nosso arranjo. Até mesmo pela quantidade de flores que a gente tem. A gente segue folheando aqui desta forma. Está girando a nossa peça aqui. Aqui a gente continua, pessoal. Então, o alenco aqui rende bastante. Se você também quiser montar o arranjo desta forma para o centro de mesa, também funciona. Confesso que eu não gosto muito desse tipo de arranjo montado para a mesa de convidados. Vou explicar o porquê. Essa peça, apesar dela ser muito bonita, ela é de apenas uma vela. E é alta. Então, se você, por exemplo, for montar o arranjo assim para uma mesa de 10 lugares, eu acho que vai ficar estranho. Você tem uma peça dessa com apenas uma vela comprida, né? Ela está a uns 20 centímetros de altura. Com uma vela só. Se fosse, tivesse, por exemplo, se fosse um cardiçal com três velas, aí eu acho que já ficaria super bom. Então, essa é a minha crítica sobre essa peça para arranjo de centro de mesa. Mas aí, cada um faz do jeito que achar melhor. Se você gosta, não tem problema, né? Aqui, a gente já está finalizando aqui a nossa olhagem. Bom, pessoal, agora a gente vai vir com a rosa. Esse arranjo diferente de todos que eu faço aí, esse eu vou fazer diferente, fazer misturado. Olha só para vocês verem. A peça, para ela aparecer, então a gente tem que fazer um arranjo curto. Então, aqui a gente já chega distribuindo a nossa flor, né? Para essa quantidade, para esse arranjo aqui também, acho que já, essa quantidade de flor já é o bastante. A gente tem três, seis, nove, dez rodas que a gente utilizou. Agora, eu vou vir com o nosso lírio. O lírio, vocês sempre tiram o pó além dele, né? Que é assim. Isso aqui, dá de cima dele aqui, né? Aqui a gente vai trabalhando. Vamos trabalhando ele. Isso aqui, pessoal, eu gosto de tirar todas as vezes. Por quê? Conforme vai passando o tempo, e assim, e é muito rápido, ele vai amadurecendo muito rápido. Então, o que que acontece? Se você não tira esse pólen, como se for, você monta o seu arranjo na... na sexta-feira, para a festa, no sábado, à noite. Se estiver muito quente, a aceleração desse pólen estar abrindo, é mais rápida. Então, o que que acontece? Se o seu arranjo ali na hora do transporte, o lírio estiver com o pólen, e com a distância longa de você levar ele, ele vai balançando, ó, com a gente dessa forma. Quando ele chegar no seu evento, ele já sujou, é... praticamente o seu lírio todo, com pólen e amarelo. Principalmente se o lírio for branco. Então, quando você for montar seu arranjo, você já retira, e aí você já evita transtorno. Às vezes pode estar num buquê, ah, mas ficou bonito no buquê e tal, eu vou deixando. O buquê é muito difícil. Depois você caçar um jeito de consertar, e sei lá, ter que desmontar o buquê para estar retirando, porque a chance da noiva recusar depois é muito maior. Então, para não haver nenhum transtorno, né, para não sujar o lírio, que está muito bonito, então você já retira, que aí já fica mais tranquilo aí para vocês. Vou retirar essa flor aqui, que ela está feia. Aqui a boca de mim, eu coloquei ela agrupada, até para ela destacar um pouco mais. De pertinho assim, ela aparece bem, mas de longe, ela aparece bem pouca, né. Então, por isso que eu gosto de pôr ela mais agrupada. E agora a gente vem com a nossa almeia. O almeia é a cor de rosa claro, bem bonita, hein. Aqui a gente vai distribuindo a almeia em volta do nosso arranjo. Essa parte de cima aqui, ela é mais difícil para você estar espetando. Por quê? Como o pé do cartiçal é bem grande, então ele ocupa praticamente a parte de cima do floral toda. Então você tem que ir caçando os cantinhos aqui do floral para estar cobrindo a parte de cima aqui do pé do cartiçal. As laterais assim, tudo certo, mas por cima é mais difícil. É mais difícil. Você tá pouquinhoia, Um, Real's. Por último agora é o nosso astre. Esse astre fica bem bonito, ele ainda, esse astre aqui dá pra você utilizar no buquê de noiva também. Então ele, a gente vai fazer detalhes com ele, a gente não vai encher o arranjo de astre não. E ele vai ser mais despontadinho também. Desta forma aqui. Você pode pôr também os mais tampando buracos assim no arranjo também, é bem legal. Você pode pôr também. Ok. 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 E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. Se inscreva no canal. Atenção Bom pessoal, assim ficou nosso arranjo Espero que vocês tenham gostado E até o próximo vídeo, valeu! Se inscreva no canal E até o próximo vídeo, valeu!